A perda de pelos em certas áreas do corpo humano, ao longo da evolução, é um fenômeno intrigante que desperta a curiosidade de muitos. Afinal, por que os humanos perderam os pelos, mas não o cabelo? Essa questão remonta aos primórdios da história humana e está intimamente ligada à adaptação e às mudanças ambientais que ocorreram ao longo do tempo. Para compreendermos essa distinção, é fundamental analisar o contexto evolutivo dos humanos. Nossos ancestrais, os hominídeos, habitavam principalmente regiões tropicais, onde o calor era intenso. A perda de pelos em determinadas áreas do corpo humano pode ter sido uma adaptação para lidar com o calor excessivo, permitindo uma dissipação mais eficiente do calor corporal. No entanto, o cabelo permaneceu em regiões específicas, como o couro cabeludo, por diversas razões. Uma delas é a proteção contra a exposição solar direta, atuando como uma espécie de isolante térmico e protegendo o couro cabeludo contra queimaduras solares. Além disso, o cabelo pode ter desempenhado um papel na comunicação social e na atração de parceiros, como observado em outras espécies de primatas. Outro aspecto a considerar é a importância do cabelo como sensor tátil. Os pelos presentes no couro cabeludo têm terminações nervosas que desempenham um papel na sensibilidade tátil, auxiliando na percepção de estímulos externos e no reconhecimento do ambiente ao redor. Além disso, ao longo da evolução, a seleção natural pode ter favorecido a manutenção do cabelo em determinadas áreas do corpo devido às suas funções protetoras e sensoriais. Enquanto isso, a perda de pelos em outras regiões pode ter sido uma consequência da adaptação às novas condições ambientais enfrentadas pelos humanos ao longo do tempo. É importante ressaltar que a evolução é um processo complexo e multifacetado, influenciado por uma variedade de fatores, incluindo mudanças ambientais, pressões seletivas e aleatoriedade genética. Portanto, a perda de pelos em certas áreas do corpo humano, enquanto o cabelo permanece em outras, é resultado de um intricado processo evolutivo que moldou a anatomia humana ao longo de milhares de anos. Gostou das curiosidades sobre animais que você acabou de assistir? Se sim, não se esqueça de deixar um like neste vídeo, se inscrever neste canal e ativar o sininho de notificações, além de é claro, compartilhar com seus amigos e familiares nas demais redes sociais. Tem alguma sugestão de vídeo para fazer pra nós? Deixe nos comentários o que você gostaria que fizéssemos um vídeo sobre. Este é o canal Coruja Curiosa, obrigado por assistir este vídeo. E aí E aí